Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Está no ar mais um Estúdio Veja em Teveja e também estamos ao vivo pelo Facebook. Hoje o convidado é o Sérgio Valle da MB Associados, economista-chefe da MB Associados. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, obrigado. Seja muito bem-vindo. Também participa dessa conversa o Marcelo Sacati, repórter de economia de Veja. Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, o tema escolhido para o Estúdio Veja de hoje é a reforma da Previdência. Tema da moda, vamos dizer assim, lá em Brasília. Sérgio, eu queria começar a nossa conversa lembrando das palavras do presidente Michel Temer hoje. Em São Paulo, durante um evento, ele disse que a reforma da Previdência será aprovada até o meio do ano, até julho, e que se a reforma da Previdência não for aprovada em 10, 15 anos, praticamente só vai existir dinheiro, verba, para pagar a Previdência. Já li em entrevista suas também que você prevê um cenário ainda pior, um cenário de recessão econômica. Vamos começar a nossa conversa por aí, então. Começar pelo sangue, né? Então, a verdade é essa, o presidente falou corretamente. Se você não aprovar a reforma da Previdência esse ano, a gente está em uma situação muito diferente do que a gente teve no passado. Vários momentos em outros anos, em outras presidências, a gente não aprovou a reforma da Previdência ou não seguiu como precisava, porque você não tinha uma situação fiscal tão complicada e ali a gente conseguiu, de certa forma, passar por aquela situação. Hoje, a nossa situação fiscal é muito pior do que a gente tinha no passado. O déficit programado para esse ano vai ficar em torno de 140 bilhões de reais. Não é pouca coisa. E se você não fizer essa reforma, provavelmente vai aumentar ainda mais nos próximos anos. Então, esse déficit hoje, que está muito grande, e você ainda coloca um ciclo eleitoral complicado no ano que vem, uma recessão de três anos, ou seja, a necessidade de fazer a reforma é enorme agora. Então, dada essa situação, dado que a população está envelhecendo rapidamente, os elementos são tão concretos, graves, para que se faça a reforma, que se não fizer, o mercado vai ter uma reação imediata. Porque se você não aprovar agora, dado que você tem esse ciclo eleitoral no ano que vem, o que vai acontecer? Bom, você não aprovou a reforma da Previdência, mas você tem uma regra do teto que foi aprovada ano passado. Essa regra do teto sem reforma da Previdência não funciona. Então, isso que o presidente falou que em sete anos não vai ter recursos para o resto além da Previdência é verdade, porque não vai ter mesmo por conta da regra do teto. O que o mercado vai ler? Olha, não aprovou a Previdência, eu vou ter que desfazer a regra do teto. Se eu vou ter que desfazer a regra do teto, eu vou ter que aumentar o imposto para cobrir o déficit. A hora que o mercado traz isso a valor presente, traz isso para hoje, a reação vai ser extremamente negativa. Risco Brasil vai subir, taxa de câmbio vai depreciar, inflação vai voltar a subir, Banco Central vai parar de cair taxa de juros e a gente vai voltar a recessão esse ano de novo. Sem falar no ano que vem, por conta de um ciclo eleitoral que fica muito mais complicado. Então, vamos aprovar a reforma da Previdência agora, porque o alternativo é ficar cinco anos em recessão. Ninguém quer isso. Com certeza ninguém quer. O presidente também falou hoje e já acenou, sinalizou em alguns ajustes no texto que está lá, que vai tramitar no Congresso Nacional. Um dos pontos é a idade mínima. Queria que você explicasse até para quem nos assiste e não tem tanto conhecimento do que foi esse texto encaminhado para o Congresso e perguntar também o que você acha da idade mínima dos 65 anos, manter, mudar? É, a população fica muito receosa, né? Porque 65 anos, para uma população que estava acostumada a aposentar entre 50 e 55, vai ter que trabalhar mais 10, mais 15 anos. Olha, infelizmente, pela situação deficitária que a gente tem hoje, sim, é muito provável que isso tenha que acontecer. E aí, gente, a gente tem que olhar o que acontece lá fora também. 65 anos, quando a gente faz a comparação internacional, é um número razoável, porque você tem uma população que está envelhecendo. Quem está hoje com 65 anos, provavelmente nas tábuas lá de projeção de população do IBGE, ainda vai viver mais 20 anos. Então, não é que assim, a expectativa, sempre tem discussão, né? A expectativa de vida no Brasil é baixa, é 73 anos, quer dizer, a pessoa vai aposentar com 65, já na esquina vai morrer, não vai poder aproveitar a aposentadoria. Não é assim que tem que olhar. Pessoa que chegou com 65 anos vai viver quanto tempo a mais? Ela vai viver mais 20 anos no Brasil, quase. Então, é para essa população que a reforma e os 65 anos faz sentido. Então, me assusta um pouco essa discussão que começou a aparecer de que, veja bem, talvez os 65 não, vamos fazer um número menor para conseguir aprovar, talvez 60 para mulheres, 65 para homens. Pode, eventualmente, até acontecer esse tipo de coisa, mas enfraquece a reforma e a consequência negativa vai acabar vindo de qualquer maneira. Ou seja, mesmo se o governo conseguir, de fato, aprovar uma reforma, mas caso ela tenha regras blandas demais em relação ao que foi proposto, consequências negativas virão. É, você vê, o governo já desfez uma que estava para acontecer, que era a reforma da Previdência dos Estados. Tirou, mas percebeu que fez errado e voltou com a regra alternativa que provavelmente vai acabar acontecendo, que os Estados têm que aprovar uma reforma da Previdência em seis meses, depois da promulgação da reforma geral do governo federal. Então, se isso aconteceu na questão dos Estados, a necessidade, a importância de você manter os Estados dentro da reforma de algum jeito, é começar a pensar que vai sair Polícia Federal, vai sair professor, vai sair tal categoria, enfraquece demais a reforma. Então, eu espero que, num relatório que vai ser divulgado, não tenha grandes mudanças. Você pode fazer algumas mudanças nas regras de transição, serem um pouco mais suaves. Ok, isso eu acho que, inclusive, quando o projeto foi feito lá atrás, era nesse sentido, de ter, eventualmente, abertura para discussão de regras de transição um pouco mais suaves. Mas, diminuir completamente o core, o centro da reforma, mata. E aí não faz sentido. A reforma da Previdência é um tema complicadíssimo no Congresso Nacional, porque é um tema de desgaste. Político nenhum quer mexer com aposentadoria na véspera de um ano eleitoral. Então, era justamente essa a minha pergunta. Já embarcamos juntos aqui, Sacate. Se não aprovar agora, Sérgio, eu acho que para o ano que vem, ou mesmo para o final do segundo semestre, me parece um cenário impossível. Dada a chegada do calendário eleitoral em 2018, a gente não sabe nem direito quem serão os candidatos. Pois é, esse é o problema. Você tem uma reforma da Previdência. E o governo, infelizmente, fez o jeito correto, aprovou a regra do teto, na possibilidade que, olha, aprovou a regra do teto, tem que aprovar a reforma da Previdência. O governo sabia que ia ser uma reforma tensa, difícil de colocar, mas está sendo um pouco mais tenso do que se imaginava. São duas votações em cada casa. Você está em ano pré-eleitoral, em outubro o Congresso para, porque vai estar todo mundo pensando na eleição do ano que vem. Então, o tempo está muito curto. Você tem que acelerar esse processo com um monte de demandas vindo de todo lado. Então, se você não aprova a reforma e a gente vai ficar sabendo com as primeiras votações se o governo vai estar ali no limite, isso vai causar uma grande tensão, você tem uma economia hoje que está muito frágil. Está recuperando, mas a gente vê ainda os dados de atividade, em um mês vai bem, em outro mês cai, como a gente viu a produção industrial, que foi divulgada hoje. Então, está muito tenue a recuperação. Essa expectativa de recuperar mais fortemente depende da reforma da Previdência. Se de repente não aprova, isso tudo que eu falei no começo, vai vir agora, o mercado vai reagir negativamente, a economia volta à recessão esse ano, a taxa de desemprego volta a crescer. E o que você entrega para o ciclo eleitoral do ano que vem? A possibilidade dos extremos terem espaço para galgar alguma posição eleitoral maior. Então, se você pensar nos candidatos de extrema direita e esquerda que a gente tem hoje, imagina o discurso que esse pessoal vai ter no ano que vem. Olha, reforma que vocês fizeram, não adiantou nada. Olha a crise que a gente ainda está. Então, nesse sentido, coloca muita preocupação para o ano que vem, se você não aprova a reforma da Previdência. E aí, imagina 2019, com um presidente eleito, que não vai seguir com as reformas, que vai ter dificuldades. Você pensar em seis anos de recessão no Brasil, é depressão. Impensável. Impensável. Então, vamos aprovar a reforma da Previdência para isso não acontecer. Para quem não é tão familiarizado ao tema, Sérgio, e pelo contrário, é um tema que causa até calafrios em muita gente, mexer com benefício, mexer com aposentadoria, né? Que países lá fora enfrentaram, por exemplo, situações parecidas com essa recentemente? Qual é o modelo ideal? O que... dá algum exemplo ali. Todos os países que fizeram reforma da Previdência, isso... A Europa, a gente viu acontecer demais isso nas últimas décadas, que eles tiveram que aumentar a sua idade mínima de aposentadoria ao longo dos anos. Só que lá o processo foi mais gradativo. Quer dizer, aqui a gente chegou numa situação que levou tanto tempo para reformar, a gente tem que fazer um monte de coisa de uma vez só. Então, a gente aproveitou a crise agora para conseguir colocar tudo o que é necessário. Tem um presidente que supostamente não quer se candidatar ano que vem, que fala, eu vou fazer o que preciso agora, e colocou tudo de uma vez. Nos outros países, em geral, você faz de uma forma mais gradativa. O estresse da população é grande, mas é mais suave ao longo do tempo. Então, você vai aumentar a idade mínima, é de 62, 63 para 65, é uma coisa mais suave. Aqui você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, porque o desgaste da Previdência é muito grande. Não tem sentido um país como o Brasil, que ainda é jovem, está envelhecendo, ter 3% de PIB de pensão por morte, enquanto o mundo é 1%. Você não tem sentido um país que tem este nível de população relativamente jovem, pensar que daqui 40 anos você vai ter aí uma população com quase 30% acima de 65 anos, e o déficit já está desse tamanho, o gasto com Previdência já é desse tamanho. Então, assim, a necessidade da reforma já é antiga, já é de muito tempo lá atrás. Então, o que os países lá fora conseguiram fazer gradativamente, aos poucos, infelizmente a gente tem que fazer dessa forma. Aí a reação da sociedade, infelizmente, normalmente, vai ser tão grave como a gente está vendo agora. Você acha que o governo, de alguma forma, poderia se comunicar de uma forma mais eficiente a necessidade e a urgência da reforma, e aí, de certa forma, diminuir a resistência que existe em relação a ela, ou naturalmente seria dessa forma? Até para desarmar, continuando aqui a pergunta do Sacate, até para desarmar o discurso contra a reforma também, colocado na rua por integrantes do governo que terminou, do governo do PT, por exemplo, dos partidos de esquerda, que são... Tem uma série de mitos envolvendo a Previdência, né? Eu acho, assim, tem de fato fazer mais propaganda. O governo está fazendo, eu acho, talvez um esforço mínimo nesse sentido. A gente não vê, de fato, muita coisa na imprensa saindo. A gente vê a equipe que está trabalhando fazendo o máximo de esforço, mas eles também não têm muito como ir para a sociedade para falar tanto, porque tem que fazer a batalha dentro do Congresso para colocar a votação em pé. Então, você vê o Marcelo Caetano, o Mansueto, muito trabalhando lá dentro para que isso aconteça. Então, assim, tem uma equipe que está tentando fazer o máximo de propaganda possível, mas a minha percepção é que esse é um tipo de batalha que não vai adiantar muito você tentar convencer a sociedade de uma coisa que, para ela, é sensível. Você falar que vai tirar alguns direitos, e aí não é tirar direitos, mas você vai ter que fazer uma reforma drástica e que ela vai ter que se aposentar mais tarde. Para trabalhar mais tempo. Ninguém vai aceitar isso de bom grado, dado que você tem uma situação política do jeito que a gente está hoje. Então, vamos esquecer um pouco essa necessidade de fazer grandes propagandas, grandes, que não vai adiantar. Vamos fazer o esforço, que aí a gente acredita que o Temer tem condição e capacidade, de aquele trabalho de formiguinha de ir lá no Congresso e conversar com deputados, com senadores, convencer quem está lá de que precisa fazer. Comunicação também e articulação política. Articulação política. Eu acho que é mais o trabalho hoje de comunicação para os congressistas. Entendi. Falar para dentro do Congresso. Falar para o Congresso, olha, estes são os números, não tem alternativa, não existe isso que o déficit não existe. Essa é a verdade. E falar, olha, qual a alternativa? Você tem alguma alternativa? Então, colocar também esse cenário mais drasticamente para os congressistas. Talvez, eu acho que poderia ter isso mais intensamente. Isso ajudaria. E qual que é a sua avaliação? Porque o governo tem pouco tempo, alguns meses, como governo permanente, o governo de Michel Temer. No início, ele conseguiu aprovações importantes, até de temas polêmicos. Teve a PEC do teto dos gastos, depois teve a flexibilização das regras para a exploração do petróleo, mas recentemente ele sofreu algumas derrotas em temas que não eram tão importantes, mas que deram uma sinalização de que, olha, talvez não conte com aquela base de apoio que se esperava. Qual a sua avaliação em relação ao que vai ser essa batalha da reforma da Previdência nas votações em plenário? Então, é por isso que deixa todo mundo tenso nesse momento, porque justamente esses desgastos que o governo teve, conseguiu lá a reforma trabalhista num quórum ok, mas não tão interessante e folgado. Perdeu a votação em relação à mudança, a possibilidade das universidades federais derem pós-graduação paga por quatro votos. Isso traz um fantasma da gente que trabalha muito tempo nisso, da Previdência, lá atrás, na época do governo Fernando Henrique, que o Antônio Candi votou errado e perdeu a reforma por um voto. Então, você começa a trazer esses fantasmas de, eventualmente, poder... Bater na trave. Bater na trave, porque são muitos votos. Você precisa de 308 na Câmara em duas votações de um tema que é sensível para a população. Então, dado que você ainda, nesse conjunto todo, tem uma operação Lava Jato, com todo mundo assustado com o que pode ser as delações do Odebrecht, etc... Especialmente dentro do Congresso, que vai ter que votar a reforma da Previdência. Que vai ter que votar, e você tem uma reforma política que também está andando e está colocando todo mundo tenso, que tipo de reforma que vai sair. Então, você tira a necessidade que a gente teria que ter agora de focar tudo na Previdência. Você vê os políticos, de fato, focados em algumas outras coisas, até a sua própria sobrevivência por conta das delações, por conta da situação da Lava Jato, e acaba tirando a necessidade de colocar o foco total na Previdência agora. Isso é perigoso, porque não estão considerando os efeitos negativos de você não aprovar a reforma. Então, considerando que, olha, tudo bem, não passou agora, próximo presidente lá em 2019, ele faz, não tem problema. Não é bem assim. A situação hoje é diferente do que a gente teve no passado. A crise volta porque você está há três anos em exceção. Está muito suave para voltar. Então, qualquer derrapada agora, a gente traz de novo uma situação complicada. Você está dizendo que é suave, o cenário ainda é delicado. Falamos da reforma da Previdência, da necessidade dela. Você também já elogiou a PEC do teto dos gastos. Olhando para a economia, de um modo geral, dá para dizer mesmo, olha, o vento mudou, na sua avaliação, o vento mudou, os sinais de recuperação apresentados até agora, realmente indicam que há um caminho aí pela frente? Sim. Gente, assim, às vezes a população olha os dados e fica meio ainda preocupada, porque tem um dado que sai negativo, um positivo, ainda está ruim, a taxa de desemprego ainda é muito alta. A taxa de desemprego ainda está alta. Mas, gente, a gente economia, a gente tem que olhar o processo. Qual é que está a dinâmica dessa economia ao longo dos últimos meses? Está melhorando. Você vê todos os dados de atividade desde o ano passado, a gente ainda vê quedas, mas vê quedas cada vez menores. E a gente começa a ver nesse início de 2017 alguns números que começam a ficar positivos. O CAGED, o emprego formal, em fevereiro foi positivo. A indústria em janeiro cresceu, em fevereiro caiu, tem questão de dias úteis, ainda está muito volátil, mas a tendência é continuar crescendo. Então, a gente vai continuar vendo esse cenário de recuperação de atividade, que é extremamente ajudado por um outro elemento que a população ainda não percebeu, mas acho que vai perceber ao longo do ano, que é a inflação em queda. Você está com uma inflação caindo enormemente em poucos meses, três, quatro meses atrás a inflação estava em nove. A gente está com inflação agora em quatro e meio. E provavelmente na metade do ano vai chegar a três. Então, esse é um grande argumento que o governo tem, que olha, o que foi feito até agora está ajudando a economia e vai ajudar também a taxa de juros cair mais rapidamente. Provavelmente a partir de abril agora o Banco Central vai ser mais agressivo na queda de juros, vai cair um ponto percentual a cada reunião. A gente até mudou a projeção de juros lá no escritório, agora é 8,75 e de uma forma mais sustentável. Não é como lá no passado que a taxa de juros foi 7,25 e a gente sabia que não ia conseguir ficar lá. Agora você vai pra 8,75, inflação cai e talvez você consiga seguir isso. E no futuro a gente ter de fato uma taxa real de juros mais baixa e uma inflação mais baixa. Pra isso acontecer, voltamos ao tema inicial, a reforma da Previdência tem que ser aprovada. A população quer juros mais baixos? Quer, mas vai ter que ter uma reforma da Previdência aprovada, senão não vai acontecer. Muito bem. Você fez aí um grande amarrado. Eu tenho uma última pergunta, porque a gente falou de 2018, falamos de política também aqui. E um dos nomes ventilados aí, especialmente na semana passada, como fortíssimo candidato à presidência. Claro que estamos falando de um cenário ainda distante, tem muita coisa pra acontecer. É o do prefeito de São Paulo, João Dória. Como é que você acha que o mercado, o mercado já aceita, o mercado entende que o João Dória é o candidato à presidência ano que vem? Qual a tua opinião? Olha, o mercado vê com bons olhos o nome do Dória, dado os cenários alternativos que a gente tem. Obviamente, quando você olha no portfólio do PSDB, hoje o Alckmin ainda é o candidato de frente pra ser o indicado pelo PSDB. A dúvida toda que fica é pelas questões judiciais que estão aparecendo no meio do caminho, na Lava Jato e etc. Então, a possibilidade do Dória de fato ser o candidato ano que vem é muito grande. Especialmente não só olhando dentro do PSDB, mas você olhando o que você tem de alternativas de candidatos no Brasil, o mercado vai ficar bastante estressado se começar a pipocar candidatos muito extremistas ou que vêm com o discurso de que vamos desfazer a regra do teto, vamos desfazer a previdência, vamos desfazer a reforma trabalhista. Vai ser um cenário parecido, talvez, com 2002, sem carta ao povo brasileiro, que o Lula fez lá na época. E se o Lula for candidato ano que vem, eu acho muito difícil ele fazer esse tipo de coisa. Ele voltou ao Lula dos anos 90, não é o Lula de 2002. Então, o risco é muito grande. Você ter só um candidato razoável no meio de um monte que vai ter dificuldades de colocar um discurso que seja razoável economicamente, o mercado vai estressar com isso. Por mais que o Dória se viabilize, seja esse candidato, comece a disparar, tenha boa votação ano que vem, as pesquisas deem bons números pra ele, o mercado vai ficar tenso. Muito bem. Quero agradecer, então, ao Sérgio Valle, da MB Associados, economista-chefe. Obrigado. Eu que agradeço. Vou atender aqui um convite. Volte, venha mais vezes. Não faltarão assuntos econômicos aí nos próximos meses. Obrigado, Marcelo Sacati. Obrigado também. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Até lá. E muito obrigado a você pela sua companhia, 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 pela sua companhia.